Vai também, bólios. Marcha, 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 marcha ali, ó. Eu vou, caralho. Meu sobrinho aí também. Acabei de acordar, pai. Nossa criança. Tava levando aqui pro Nude aqui. Já me ca... Eu... O que que você tava lembrando? Navar. O que que você tava lembrando? Das lembranças das lembranças. Que lembranças? Das lembranças do quê? Do que passou, passou. Ficou pra trás. Ficou pra trás. Fica quietinho pra mim mostrar de você, viu? Fica quietinho, ó. Caladinho. Por favor, Jéssica. Se você ficar tocando... Ai, o carro vai bater. Vai bater, Camila. Vai bater, Camila. Então para de falar bosta. Me perdoa. Tá bom. Me perdoa. Me perdoa. Palhaçada, rapaz. Isso é uma falta de respeito comigo. Eu nunca na minha vida que eu vou apoiar no mulher. Nunca. 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 Eu acho é mesmo que eu. Ó, cara. Bandido. Vai apoiar no mulher. Vai apoiar. Capão. Porra, rapaz. Eu aponho a desgrama que eu aponho. Todo jeito que quiser. Bruna. Que vinho. É Bruna. Caral. Se não tá vermelho, se eu passar uma multa de 15 mil contas. Eu não tenho nada pra pagar um papão. Mas pra pagar multa. Foi mal. Desculpa. Vai lá, o bicho passar a cara com ele ali, ó. Com essas conversas. Que conversas? Com essas conversas. Que conversas? Não, nem ele. Peraí. Aline. 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 Isso é desmoralização do ser humano. E por que você também... Ai, meu joelho, canula. Puta que me pariu. O Vitor, minha história, me batendo. Para buscar a cabeça baixa, ela me batendo. O vídeo inteirinho você está me chamando de outro nome. Desculpa. Tá bom. Posso fazer outro coração para você? Faz. É. Os... Ai. Faz. As rosas são rosas e o céu azul. Olha para mim que eu dou um beijo em tudo. Essa foi do caralho. Eu canto a música para o beijo. Se quiser, eu canto a música para o beijo. Tá, canta. E se você beijar a minha boca, vira a muda certa. Ai, ai, ai. Eu gosto de virar. Ah, ela te beijou. Eu vou contar para o parinho, viado. Parinho. Deixa eu pegar o parinho aqui. Caralho, me beijou, viado. Ô, pai. Foi. Ela deu um beijo em mim. Eu estou com ela agora. Da pouca. Eu posso dar outro beijo em tu? Ah, tá, Renan. Ah, sim, pô. Pegou, descartou aí. Como que é? Já foi. Acabei ligar para o parinho aqui para dizer isso. Despreciei minha filha. Não, agora quem não quer mais? E nem valeu beijar a minha boca, vira a muda certa. Ai, ai, ai. Isso é uma foto. Será que chegou na sala, meu? Camisa baixa. Tá, camisa. Ô, moleque. É só isso, a gente está aqui. Espera, olha.